Fala, galera! Sou eu, Kaique, e hoje eu estou com uma convidada muito especial, uma pessoa que eu tenho um carinho imenso, que ela, assim, se tornou uma amiga de caminhada, vocês vão entender um pouco mais. Ela é a Marcela, brasileiríssima, que vai se apresentar agora pra gente, dizendo de onde ela é do Brasil e o que é que ela faz. Fala um pouquinho de você aí, por favor, minha querida. Olá, привет! Meu nome é Marcela, como o Kaique já me apresentou, primeiro, antes de tudo, eu quero agradecer você pela oportunidade, Kaique, de poder estar apresentando a minha história, contando um pouco da minha história e agradecer também por essa oportunidade. Te agradeço de coração. Então, vamos lá! Meu nome é Marcela, eu sou brasileira, eu sou mineira, sou da cidade de Timóteo, interior de Minas Gerais, eu sou advogada, eu me formei em agosto de 2008, passei na UAB em dezembro de 2008 e já comecei a advogar em 2009. Desde 2009 eu atuo como advogada criminalista até hoje. E também sou da diretoria da UAB de Minas Gerais, né, aqui da minha cidade, eu sou presidente da comissão de assuntos prisionais e tô aí na ativa como advogada e tudo. E futuramente agora eu vou começar o meu mestrado em relações internacionais na Rússia e tô realizando esse sonho, né, de poder começar agora essa nova jornada. Perfeito, perfeito. Então, já que você tocou nesse tema de Rússia, vamos pra uma curiosidade aqui que eu tenho certeza que o pessoal vai estar muito grande sobre isso. Como surgiu esse interesse pela Rússia? Então, tudo começou, eu sou uma pessoa, assim, que já leio um pouco a literatura russa, eu também sou uma estudiosa de guerra, gosto muito de estudar sobre a guerra. Uma coisa que me chamou muita atenção foi aquele conflito da Crimeia, né, Ucrânia versus Rússia, isso me chamou muita atenção, eu estudei muito sobre esse assunto. Só que o que que acontece? Como nós somos do Ocidente, a gente só sabe o que é transmitido aqui no Ocidente, a gente não sabe o que rola por trás disso ou por outro lado do mundo, a gente só sabe o que tá aqui. Aí o que que aconteceu? Eu fiz um curso chamado mediação pela CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Eu fiz esse curso, esse curso sobre mediação de conflitos. E quando eu estudei pra esse curso, eu via que eu tinha muita habilidade pra mediar. Eu gostei do assunto, fiz um estágio sobre o assunto, e ano passado eu tive uma situação de conflito num presídio daqui da região, e como eu sou mediadora também, eles me convidaram pra mediar esse conflito. E ali eu obtive êxito, né, a gente conseguiu fazer um acordo, e naquele momento ali eu vi que eu tinha toda possibilidade, que eu tinha perfil de ser uma mediadora, e eu me apaixonei também pela mediação. Então, por que que eu escolhi a Rússia? Por que que eu quero estudar na Rússia? Por que eu me encantei pela Rússia? Por que a mediadora? Nata. Então, pelo líder que a Rússia tem, que é o presidente Vladimir Putin, ele é um mediador, né, tanto que as Nações Unidas sempre convidam ele pra intervir nos conflitos do Oriente Médio, porque ele, entende-se que ele é um mediador, entende que ele é um pacificador em conflitos de guerra. Então, foi aí que surgiu o meu amor pela Rússia, a vontade de estudar na Rússia, né, e saber com quem entende realmente do assunto, né, por ele ter a característica de ser mediadores. Exato. E agora sobre bolsa de estudo, né, que esse sorriso aí que você tá no rosto, né, as pessoas já estão sabendo pelo título do vídeo, que foi porque você foi, graças a Deus, embaixo de muito trabalho, só a gente sabe, lágrimas, trabalho, tempo, foi uma luta, né? E, assim, como foi o processo pra ganhar a bolsa e o que você sentiu ao decorrer das etapas, assim, como ficou o coração aí? Então, na verdade, eu tenho que até te agradecer, porque bem no início, lá quando começou a fazer a inscrição, eu quis desistir. Não quis desistir, eu queria prorrogar. Falei, eu vou deixar pro ano que vem, pro ano de 2021, e você foi uma das pessoas que mais insistiu pra que eu... Não, Marcela, eu... Tenta! Você foi uma das pessoas que mais me incentivou a fazer essa... A continuar a luta, a fazer minha inscrição. Foi aí que eu comecei a correr atrás dos documentos, né, todo o dossiê que a inscrição te solicita, né, todo aquele processo. Então, foi uma correria. Então, eu tava trabalhando, nos meus horários de fogo eu corria pra levantar os documentos, né, e, graças a Deus, eu consegui levantar esses documentos. A assessoria, né, me ajudou todo no decorrer da inscrição. Isso foi tudo em meados de fevereiro. E aí, veio a pandemia em março. Eu já tinha... Falei, ah, esse negócio não vai dar certo. A pandemia estragou meus planos. E eu já tava descansada, já. Falei, ó, não vai dar. Quando foi... Eu tenho as datas, viu? Porque quem é apaixonado sabe data. Quando foi de 18 de abril, eu recebi um e-mail, né, primeiro foi do Dmitry, que... Vou até falar onde... Quem é o Dmitry? Que quem for estudar aqui vai ter muito... Estudar na Rússia... Já tô falando estudar aqui, mas estudar na Rússia vai conhecer muito o Dmitry. Então, o Dmitry, ele é... Eu vou ter que anotar aqui, porque é grande. Ele é representante da Agência Federal, da Comunidade e Estados Independentes e Compatriotas do Exterior e de Cooperação Internacional Humanitária da Federação Russa. É grande, viu? O cargo dele. Mas o Dmitry... Mas o Dmitry é uma pessoa maravilhosa. Ele é, né, ele é um representante aqui do governo russo que ajuda os estudantes estrangeiros, né? Ele me mandou um e-mail, pediu pra eu entrar em contato com ele, perguntando se eu tinha interesse na bolsa em inglês, porque surgiu essa oportunidade. E aí eu disse que não. Eu falei, não, não quero em inglês, eu quero em russo. Ele falou, então tá, vou colocar em russo. E aí foi quando eu recebi a notícia de que eu tinha sido aprovada e a sensação de você ler o seu e-mail e, tipo assim, a Federação Russa te escolheu para estudar. É uma sensação inexplicável. Pra quem ama o país, pra quem estuda sobre o país e pra quem tem esse sonho, é um sonho realizado. Pra mim, cada etapa foi um sonho, né? Quando foi a primeira notícia, que foi em abril, quando muitos tinham perdido a esperança por causa do Covid. Ali acendeu uma esperança. Depois foi as outras. A minha maior alegria também, primeiro foi ter compartilhado com a assessoria. A assessoria me ajudou todo nesse, né? Eu recebi uma mensagem, eu não entendia como estava em russo, você tem que procurar uma assessoria pra estar te auxiliando a responder o e-mail, a te fazer os passos. Então, deu certo. Foi um sonho. E o sonho, assim, que eu mais... Pra mim, eu sempre quis estudar na cidade de Nis de Novo Garoto, mas eu não imaginava que o sonho fosse ser tão surpreendente, ao ponto de que eles me escolheram. E ali foi uma alegria. Eu não me contive quando eu recebi a notícia que eu ia estudar em Nis de Novo Garoto, né? Aí eu comecei a chorar, porque realmente tudo foi lá, né? O meu curso de mestrado foi lá, a minha preparatória vai ser lá, então todo o procedimento vai ser nessa cidade, né? Vai ser na universidade, vou falar o nome que é bem difícil, Lobachevoskava, o nome da universidade. E eu tô muito feliz de estar... Vou começar agora as aulas, a preparatória, né? Na verdade. E, assim, como você ficou sabendo da assessoria? Como você descobriu o meu canal? E, tipo, assim... Aí a pergunta que eu fiz... Eu fiquei até meio acanhado de fazer, mas é assim, o que você achou da assessoria? E se você indicaria, assim, como foi pra chegar até mim e o que você achou de uma forma geral? Então, eu comecei esse processo de... Pra procurar estudar na Rússia, foi ano passado, né? Foi novembro. Eu... Quando eu comecei a estudar sobre a língua russa primeiro, porque eu fui procurar... Porque é difícil. E eu aconselho a todos, assim, pelo menos saber o básico antes de começar realmente o curso, a preparatória. Eu indico até pra você não ficar tão perdido. Quando eu tava no YouTube procurando essas aulas, o YouTube foi... Indicou... O próprio YouTube me indicou um vídeo Amigos da Rússia. E ali... O primeiro vídeo que eu assisti foi quando você contou o seu primeiro mês na Rússia. Olha! Que legal! O primeiro mês. E aí eu fui assistir tudo, né? Fui vendo tudo. E aí, na época, você fez um vídeo indicando a assessoria Fyodor. E aí eu entrei em contato com... Acho que naquela época eu acho que você não fazia assessoria ainda. Você só fez um vídeo indicando a bolsa. E aí eu procurei, né? A Fyodor na época. E sobre essa bolsa do governo, foi a própria Fyodor que me indicou você, né? O Saulo disse assim, procura o Kaique. O Kaique é a pessoa apropriada pra te ajudar nesse tipo de bolsa. Nesse processo de bolsa. Foi aí que eu te procurei. E aí começou essa história, né? Esse... Juntamos um amigo com outro amigo que é amigo da Rússia. E me indicou, né? E deu tudo certo. Então, sobre assessoria, eu queria assim... A gente até conversou sobre isso. Eu acredito que... Se você é uma pessoa que não tem tempo, que trabalha, ou tá estudando, você não tem tempo ou não sabe mexer no site da universidade, no site do governo, eu indico uma assessoria. Porque é difícil. Até pra que você vai responder o e-mail pro governo, você não entende. Você não sabe. Então, você tem que procurar uma pessoa pra te assessorar. E os documentos, Marcela? Diga aí. Você que é advogada. O dossiê, a quantidade de documentos... Isso, eu ia falar sobre isso. Então, o que que acontece? É muito difícil. Eu que sou advogada, tô acostumada com a burocracia. Quem não está acostumado com a burocracia, tá saindo do ensino médio, sem assessoria, você não consegue. Pode assistir vídeo no YouTube, a pessoa pode estar te explicando. Isso é muito sério. Procure uma assessoria que vai te ajudar, que vai te atender, que vai te mandar mensagem, você vai ter dúvida, ele vai estar te respondendo. Olha, você responde dessa maneira. O dossiê é muito documento. Lá, pra você preencher as coisas, tem que ter código, né? Código de medicina, código de relações internacionais, código de biologia. Tudo tem código. Isso, quem sabe, é assessoria. Nós não sabemos ainda trabalhar com isso. Por isso que eu indico uma assessoria, né? Assim, eu... Você tem também... Porque tem coisas que você tem que assinar, você precisa de uma assessoria. tanto que quando eu fui preencher meus documentos, quando eu fui anexar meus documentos, quando... Você precisa assinar um formulário, né? O Kaique me ligou e a gente foi preenchendo juntos. Então, se eu estivesse sozinha, eu não conseguiria preencher esse formulário. Então, você precisa de uma assessoria, né? Eu fui muito bem assessorada, graças a Deus. Eu queria reagradecer ao Kaique por ter me ajudado nesse... Em todas as etapas, né? O meu resultado... O último resultado saiu semana passada, onde confirmou tudo, né? E eu pude compartilhar todos esses momentos com o Kaique. Então, eu indico uma assessoria que possa estar ao seu lado nesse momento, tanto nos momentos difíceis, né? E também nos momentos felizes, porque a gente tem que compartilhar todos esses momentos, né? Mas, eu acho que eu só tenho que agradecer por tudo. Eu estou nostálgica até hoje, tanta felicidade. Eu que agradeço, de verdade, viu? Mas, eu indico, sim. Eu acho que todos... Para ter uma segurança, eu indico uma assessoria, sim. Sobre a universidade, agora. Você escolheu a Diniz de Novgorod. E por que você escolheu essa universidade, assim? Para o povo entender? Então, a Unifel é o seguinte. Quando eu fui escolher as universidades, quando a gente... Você foi me assessorar na hora de escolher, até você me indicou a universidade. Essa universidade esteve aqui no Brasil, né? Para fazer uma apresentação. Eu não me lembro o ano. Você me indicou esse vídeo. Eu assisti esse vídeo, você indicando a universidade. Eu acho que foi as diretoras, as reitoras que estavam presentes aqui no Brasil. até porque a universidade ela é próxima de Moscou, né? A cidade é próxima de Moscou. Como o meu mestrado é relacionado mais sobre guerra, sobre documentos relacionados a isso, o que eu fiz? Eu precisava de uma cidade próxima a Moscou, porque se eu precisasse estar em Moscou, era ali do ladinho, né? E eu queria uma universidade também que fosse mais russa, que fosse... Russa, sim. que tivesse menos estrangeiros e tivesse mais russos. Porque eu queria viver esse mundo russo. Eu queria estar próxima dos russos. Porque é muito natural que nós brasileiros quer se misturar com os latinos. Quer ficar mais com as pessoas que têm a nossa língua. Eu queria, assim, me mergulhar no mundo russo, né? Mas é por isso que eu escolhi, por isso que eu quis uma universidade onde tivesse... Não que não tenha, eu acredito que tenha estrangeiro, sim. Mas eu queria mais esse mundo, né? Que eu mergulhasse de cabeça na Rússia. Então, a universidade... Primeiro, eu quero elogiar... Eu não sei falar o sobrenome das reitoras, mas eu vou falar seu sobrenome, desculpa. É porque é muito difícil, gente, o sobrenome delas. Não consigo ainda. Que é a Helena, que é a reitora da universidade, e a Olga, que é a vice-reitora. Elas são uma graça. Elas são, assim... Elas todo dia estão na rede social. Todos os dias. A universidade é... Ela é uma universidade super ativa no Instagram. Então, eles gostam muito da mídia. Eles dão informação de tudo. Eu queria agradecer imensamente ao doutor Constantino, que é o diretor do Departamento Internacional, que eu estou em contato com ele todos os dias. Ele que está recebendo os estudantes estrangeiros, né? Comunicando. Assim, a assistência da universidade a nota é mil. Eles te respondem imediatamente. Eles estão o tempo todo preocupados com você. Quando eles deram a notícia que as aulas iam iniciar online, eles se compadeceram dos estrangeiros. Porque todo aluno estrangeiro, quando ele se inscreve, ele não quer estudar no país dele, ele quer ir para o outro país. Mas eles tiveram todo o cuidado em dar notícia. Ele teve todo o cuidado de dar esperança para o aluno. Ele falou assim, gente, isso é só o início. Vocês vão vir para cá, calma. Só está esperando as fronteiras se abrirem. Vocês vão estar aqui com a gente. É uma alegria para nós receber vocês. E aí eu me senti acolhida por eles. Então eu queria mandar um abraço para a reitora, para a vice-reitora e para o diretor Constantino, que foi... Ele é uma gracinha. Ele é uma pessoa extremamente cuidadosa. Eu não conheci, mas eu conheci as duas pessoalmente, que eu entrevistei e tudo e tal. Elas são de uma seriedade, mas ao mesmo tempo daquele jeitão russo delas. São maravilhosas. Elas são maravilhosas. É. Então elas tiveram todo esse cuidado em... Parece uma família, porque eles têm um cuidado em te responder de imediato. A assistência da universidade, para mim, ela me surpreendeu. E eu queria mandar um abraço a todos os... A reitora, a vice-reitora e o diretor Constantino. Muito obrigado mesmo pelo carinho e por me receber e por ter me escolhido. E qual curso você escolheu? Porque você é da área de direito, né? É advogada e tal. Mas, assim, qual é o curso que você vai estudar para o pessoal entender se foi direito ou se é algum... Alguma área que encaixe com o direito e por que você escolheu esse curso? É, eu escolhi relações internacionais. Por que que eu escolhi relações internacionais? Eu acho que é o curso do momento, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento muito difícil, onde, infelizmente, quem gosta dessa área, que estuda línguas, que tem interesse em estudar sobre isso, porque o operador do direito também trabalha muito com direito internacional. E como eu sou uma estudiosa de guerra, de conflito de guerra e também sou uma mediadora, eu escolhi esse curso até porque eu tenho um projeto que será um projeto da dissertação da minha monografia, que é a eficácia da mediação nos conflitos de guerra. E o que que significa isso? É a mediação, é um meio de que... Quando se fala em guerra, há muito derramamento de sangue, né? Há muita tristeza, há muita angústia. Eu acho que não é só o país que passa por isso, mas eu acho que o mundo inteiro sente essa dor toda vez que a gente é noticiado guerras. E isso, a mediação, eu acredito que ela foi feita para diminuir isso. Não é um acordo de paz, né? Ah, vamos fazer um acordo de paz. Não, a mediação é você não solucionar o conflito, não trabalhar com problema, mas sim trabalhar com interesse. Então, foi por isso que eu achei que esse curso Relações Internacionais se encaixaria no meu projeto da minha dissertação de mestrado, né? Que é a mediação nesses conflitos, né? Que a matéria, tem uma matéria de ciência política ali que fala sobre esses conflitos que existem principalmente no Oriente Médio. Então, foi por isso que eu escolhi esse curso, né? e me encantei com a história, estudei profundamente sobre isso e quero demonstrar na minha dissertação que a mediação é uma das maneiras mais eficazes de se resolver, de ter a resolução de conflito. Nossa, falando assim, estou lembrando nas minhas aulas de RI, assim, porque eu vi umas palestras da ONU, tipo, a mesma, isso que você falou aí, então, você está, está na área, está na área, está na área, está no caminho certo, escolher o que vai encaixar, vai cair como uma luva, assim, e... Ai, tomada. Fé em Deus. Bom, eu tinha mais uma pergunta, mas eu percebi que ela já foi respondida ao decorrer, fluiu nossa conversa, então, eu vou pular para a final, que é assim, o que você aconselharia para os brasileiros que estão agora querendo se inscrever, querendo aplicar para a bolsa, sonham estudar, mas pensam que é um sonho distante, tem medo, assim, ficam, ah, não vou, eu não vou conseguir, por vários motivos, qual o conselho que você dá para essas pessoas que estão assistindo agora e tem esse desejo, sabem que querem, mas acham que não vão poder, para que você quer diria para elas agora, nesse momento? Então, olha, eu acho que quando você tem um sonho, você tem que ter foco, então, para você estudar na Rússia, você não está indo ali, você está indo para um outro lado do mundo, e eu vi uma entrevista uma vez, me permitam falar, foi do presidente Fernando Henrique Cardoso, e ele diz que quando você vai estudar, quando você vai visitar, ou você vai como turista, ou você vai trabalhar, ou você vai como estudante, enfim, pesquise o país, estude sobre o país, estude sobre aquele costume daquele país, procure saber, para você não chegar e tomar um choque, todo mundo toma um choque, mas você vai chegar sabendo como que é, né? Então, assim, o aconselho que eu dou é estude sobre o país, vê se você gosta daquele país, vê se você identifica com aquele país, entendeu? Então, assim, eu sou suspeita porque eu sou apaixonada pela Rússia, eu estudei sobre a Rússia, eu gosto da cultura, eu gosto da forma que o Vladimir Putin tem, desculpa, né? Vladimir Putin dá, eu não sei como que foi um amigo, né? Mas o presidente, né? Ele tem uma forma de, ele tem uma política externa que chamou muito a atenção dele, essa coisa pacífica que ele tem, eu estou dizendo como política externa, como líder mundial, né? Eu estou querendo dizer nesse sentido, eu não sei como ele é presidente da Rússia porque eu não estou aí, mas estou dizendo no sentido de líder mundial. Então, assim, eu penso que se você quer realizar um sonho, você tem que estudar, você tem que se dedicar, né? Então, o conselho que eu dou, medo, todo mundo tem, porque eu tenho medo até hoje, mas eu acho que você tem que ter foco, quando você tem foco, você vai atrás do seu sonho, porque quando um sonho acontece, é uma alegria, é uma satisfação, é assim, você vai ter muito mais dedicação para estudar, porque os problemas vão surgir, mas você está tão focado naquilo, que os problemas vão passar rápido, entendeu? Então, eu acredito, você não vai ver, e você vai poder contar, olha, o que acontece com o canal, ele, né, o Kaique, ele passa por um perrengue, ele fala, ó, gente, aconteceu isso comigo, e eu aprendi isso, então, quando você vai passando por esse tipo de coisa, você vai passando para o outro, então, o outro vai se sentir mais confortável, no sentido, não, se o fulano conseguiu, eu também vou conseguir, então, o conselho que eu dou para quem vai para a Rússia, estude sobre o país, vai ficar apaixonado, é perigoso aí, não querer voltar, mas, é assim, estude o país, se você tem um foco, quer fazer medicina, não é fácil, mas, estude, se destaque, porque a recompensa, ela sempre vem, então, esse é o meu conselho, para quem está indo para a Rússia, e para quem tem outros tipos de sonho, talvez não ir para a Rússia, mas talvez fazer um curso de medicina, né, lute pelos seus sonhos, e não olhe os obstáculos, ah, você sempre vai ouvir pessoas dizendo que não vai dar certo, né, ah, olha, não vai dar certo, olha, olha, não vai, não vai conseguir, você não vai conseguir, é muito difícil, e isso vem, assim, de família, de amigo, não escute, vai, tem um foco, vai, outra coisa também, assim, a questão de conselho, até vida, que eu apliquei, eu disse para o Kaique, eu, eu não contei para ninguém, eu fiz toda a minha inscrição, calada, eu não contei para amigo, eu não contei para ninguém, eu, enquanto não saiu o resultado final, eu não contei para ninguém, então, quando você faz tudo em silêncio, você não tem tanta crítica, e não tem tanta gente para te desanimar, né, então, eu fiz tudo em silêncio, né, não contei, eu só contei, né, foi quando teve o resultado final, olha, você foi aprovada, a Rússia te escolheu, você vai estar aqui tal dia, foi assim, então, o que eu aconselho, quando você for fazer uma coisa, não comente com ninguém, faz tudo com a sua assessoria, só, ficou triste, ficou ansioso, liga para o assessor, eu vou estar aqui, gente, eu fiquei, assim, a mil, de muita vontade, para o pessoal até entender, de uma forma mais ampla, eu tinha muita vontade, de falar de vocês, da Natália, da Bruna, de você, a gente fez, assim, uma ligação muito forte, e a gente conversava, trocava ideias, e eu tinha muito desejo de falar das meninas toda hora no Instagram, mas como elas, eu também me limitei muito, primeiro, porque é uma questão contratual, a gente está ali no negócio, não posso abrir a boca para falar os planos dos outros, e mesmo que eu poderia estar citando sempre, sem falar dos nomes, mas eu, eu evitei que eu, meio que maturei com elas, assim, a gente criou como filha esse sonho, assim, a gente foi gerando esse sonho juntos, assim, fizeram grupo as três, e a gente conversava, e trocava áudio, e assim, eu fico muito grata a Deus, porque eu sei que a Rússia vai receber três pessoas, as três passaram, estou muito feliz com isso, três pessoas, assim, que vão somar muito, muito, quem assistiu esse vídeo até o final, essa é a Marcela, o processo todo, ela sempre é assim, a gente trocando ideia, de vez em quando desanimava, que é ser humano, a gente ia junto e dizia, não, vamos conseguir, tá demorando para sair a resposta, mas uma hora sai, e tal, mas sempre nessa garra, sempre focada, em nenhum momento, guardou isso, o que ela falou no final, gente, é preciosíssimo, porque, não é nem questão de superstição, ah, se disser vai estragar, não é isso, é que às vezes vem tanta voz no ouvido da gente, que a gente fica confuso, e humilhada, às vezes com vergonha, ah, que bombagem, é que isso, a gente fica, se sentindo mal, e estraga, e às vezes desiste, nem porque, não é persistente, mas de tanto ouvir, o que ela aconselhou, eu faço, meus conselhos também, nos meus vídeos, eu sempre falo, coisas parecidas, e assim, para finalizar, muito obrigado, de verdade, eu fico muito orgulhoso, assim, de ver você, conquistar isso, e eu sei que, para quem está de fora, talvez alguém tenha, até um olhar, ah, é porque assessoria, mas a gente sabe, que foi assim, um vínculo, assim, teve um momento, que a gente ficou, eu fiquei sentindo como família, vocês para mim, como um amigo, uma pessoa, que eu já conhecia, há muito tempo, a gente desabafou, conversou, tudo dentro do profissional, claro, no limite do respeito ali, mas a gente, sobre assessoria, sempre estava ali, quando vinha momentos, que demorava, o governo não respondeu, tudo que é normal, do processo, até pela pandemia, a gente foi ali, um dando força para o outro, e hoje, ela está aí com o resultado, e eu estou muito orgulhoso, e eu quero ver você voar, eu já te falei isso várias vezes, fora de gravação, você sabe, eu quero ver você voar muito, eu vou ouvir demais, seu nome ainda, e vai ser um orgulho, eu que assessorei, eu tenho muito orgulho, muito orgulho, pela pessoa que você é, pelo ser humano maravilhoso, profissional, os papos que você me dava, desto, de conversar, como você trabalhou, foi uma pessoa, assim, excelente para trabalhar, e continue assim, que você só vai dar certo, aqui na Rússia, tá bom, aqui na Rússia não, em qualquer lugar do mundo, deu uma travada, cadê, 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 voltou, primeiro eu quero, primeiro eu quero agradecer a Deus, por essa oportunidade, se não fosse ele, eu não estaria, né, vivendo esse sonho, eu quero agradecer a minha mãe, o meu irmão, porque ficaram do meu lado, foram os únicos, né, que desde o começo, foram os que me apoiaram, nessa jornada, eu quero agradecer, a você, por ter insistido, por ter visto em mim, esse potencial, né, por ter me atendido, nos momentos que eu precisei, né, às vezes nem como assessor, mas como amigo, né, de verdade, me desculpe qualquer coisa, às vezes até, por te incomodar muito, porque nós somos ansiosos mesmo, né, e eu acho que, é, todo mundo tem problema, todo mundo tem defeito, mas eu acho que, você tem que ter respeito, você tem que saber o limite, de cada um, cada um é ser humano, somos sujeitos a erros, né, então é assim, é ter paciência, nesse momento, né, de inscrição, porque não é fácil, né, e eu quero agradecer, ao governo russo, também, por essa oportunidade, que eles me deram, por enxergar em mim, esse potencial, eu queria agradecer, de verdade, a embaixada, a todos que, todos os representantes do governo russo, que me deu essa oportunidade, e agradecer, aos meus amigos, também, que agora puderam compartilhar, que me ajudaram, nesse momento, e, e que até breve, a gente se vê, pessoalmente, se abrace pessoalmente, faça o próximo vídeo juntos, quem sabe, em Moscou, né, e muito obrigado, né, baixões, para cima, pés de alça, pés de alça. Pés de alça. Legenda por Sônia Ruberti